De volta com o Balanço Geral, agradecendo sua audiência, agradecendo sua companhia. Daqui a pouco tem Débora Lira trazendo para você as notícias do mundo das celebridades na hora da venenosa. Mas agora tem o Divino Rufino, que vai trazer a informação agora para você. Pela primeira vez, a Defensoria Pública aqui do Estado de Goiás promove um mutirão voltado para pessoas com deficiência auditiva. É o que nós vamos trazer a informação. Divino, conta para a gente aí. Isso mesmo, Loares. Um mutirão da Defensoria Pública do Estado de Goiás voltado para mulheres com deficiência auditiva e surdas. Elas vão receber atendimento jurídico de graça neste sábado amanhã e domingo depois de amanhã. Esse mutirão vai ser na Associação das Mulheres com Deficiência Auditiva e Surdas de Goiás, que fica no setor Leste e Vila Nova. E vai ter a presença de intérpretes de Libras aí para facilitar a comunicação. Nós vamos conversar agora com a Defensora Pública Tatiana Bronzato, ela que é coordenadora do Núcleo Especializado de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher, que vai trazer mais detalhes para a gente desse mutirão. Boa tarde, Tatiana. No sábado vão ser as rodas de conversa. No domingo, o atendimento jurídico. A partir de que horas? Exatamente. Bom dia a todos e todas. No sábado, a partir das 15 horas, na sede da associação, será realizada uma roda de conversa para falar sobre violência doméstica, ciclo da violência e também direitos como um todo, direitos de família ou eventuais dúvidas que tenham ali para aquelas mulheres. Essa roda de conversa vai ser realizada com apoio também de intérpretes de Libras e abriremos espaço para que elas possam tirar ou sanar qualquer das suas dúvidas. No domingo, vai ser realizado atendimento jurídico, tudo gratuito também, das 9 às 17 horas. Dentre os serviços que nós vamos oferecer, tem a emissão de segunda via de certidão de nascimento, pensão alimentícia, ações de divórcio, regularização de guarda, pedidos de gratuidade de segunda via de RG e também medidas protetivas, seja sua ampliação, seus pedidos, mesmo que sem boletim de ocorrência, dentre outros serviços. Tatiana, é importante frisar, é exclusivo para mulheres com deficiência auditiva ou surdas? Exatamente. Esse evento é voltado exclusivamente para as mulheres que tenham deficiência auditiva ou surdas e será realizado na sede da Associação das Mulheres Surdas aqui, do Estado de Goiás. Quais documentos essas mulheres precisam levar para receber esse atendimento? Para a roda de conversa, não é necessário nenhum documento, mas para os atendimentos jurídicos que vão ser realizados no domingo, é importante que levem os documentos pessoais, RG, CPF, os comprovantes de renda, sejam extratos bancários, contra-cheque, ou a mesma prova de que recebe algum benefício de assistência social, que comprova sua hipossuficiência financeira, e os documentos relacionados à demanda que ela deseja. Se é uma demanda de divórcio, por exemplo, a certidão de casamento, se é um pedido de pensão alimentícia, a certidão de nascimento dos filhos, e outros documentos aí que estejam relacionados às demandas que ela precisa. Tatiana, rapidinho, só para encerrar, é preciso fazer a inscrição antes ou é só chegar e receber o atendimento jurídico? Não, é só chegar e receberão o atendimento jurídico. Basta que sejam mulheres com deficiência auditiva ou surdas e receberão esse amparo da Defensoria. Tatiana Bronzato, defensora pública e coordenadora do Núcleo Especializado de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher. Muito obrigado pela entrevista. Está aí, então, a informação, Aloares. Mutirão neste sábado e domingo, atendimento jurídico de graça, só reforçando aqui o local. A sede da Associação das Mulheres com Deficiência Auditiva e Surdas de Goiás, que fica no setor Leste Vila Nova. Obrigado. Obrigado.